Pessoal, só um update rápido em relação ao Bitcoin. Eu fechei a minha posição de short. O Bitcoin está mostrando bastante força e segurando na região de suporte que eu comentei no vídeo mais cedo. Se você não viu o vídeo mais cedo, eu vou deixar o link aqui em cima, mas eu vou passar para vocês aqui nos pontos mais importantes e por que eu estou aqui agora buscando operações de compra e já estou comprado aqui agora. Comprou aos pouquinhos, vou mostrar para vocês a minha estratégia aqui no curto prazo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aí. Não esqueça de deixar o like. Conforme eu falei para vocês, qualquer update importante eu voltaria aí, né, galera? Então, é o seguinte, no 4 horas, galera, a gente acabou. Então, fechando todos os candles aqui de 4 horas acima da região dos 21.500 dólares, conforme eu falei para vocês no vídeo anterior, tá bom? E no diário, galera, no diário aqui para o Bitcoin, a gente está, nesse momento, querendo fechar o diário acima da região dos 21.500, pessoal. Faltam praticamente 2 horas e meia, tá? Então, isso está me deixando bem bullish com o Bitcoin, tá, galera? E de quebra, a gente tem o mercado aí, né, o sentimento todo extremamente... Todo mundo está acreditando em queda para o Bitcoin, tá, galera? Está todo mundo vendo queda, 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 é normal, tá? Mas, então, quando o pessoal está acreditando que vai ter mais queda, tome cuidado aí, ó, long short ratio aqui caindo, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui o indicador para ficar mais claro. Então, a gente tem um long short ratio aqui caindo, ó, com o open interest subindo, tá, pessoal? Então, isso aqui continua, esse cenário aí, né? E apesar de a gente ter bastante compra-mercado, liquidação de shorts, eu acho que o Bitcoin pode dar uma surpreendida aí, tá? Quando ninguém está esperando. E para mim, pessoal, aqui nesse momento, eu estou realmente nesse cenário que agora... O Bitcoin está aqui agora dos 22 mil dólares, hein? 22 mil dólares nesse momento aqui agora. Então, parece que o Bitcoin vai fechar o dia acima dos 21 mil e 500. Se isso acontecer, galera, a gente está formando aqui um fundo duplo, tá? É um fundo duplo aqui para o Bitcoin. Então, tome cuidado aí com isso aí, tá? Principalmente os ursos aí, tome cuidado com isso aqui. Porque, realmente, se esse fundo duplo aqui tomar forma, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui em quatro horas, a gente pode buscar realmente esse alvo aqui, ó. Vamos olhar o alvo desse fundo duplo. Dá uma olhadinha aqui, seria esse alvo aqui, tá, pessoal? Então, não duvide no Bitcoin, não, tá? A gente pode realmente acabar buscando essa região aqui dos 24 mil e 600 dólares, pelo menos aí, tá? Que seria a região de 50% de Fibonacci, tá, pessoal? Aqui, ó, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá bom? Pode parecer incrível, né? Mas Bitcoin pode surpreender, tá? Fiquem de olho aí. Eu já estou comprado aqui nessas regiões aqui, pessoal. Compras pequenas, tá? Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui agora no curto prazo, um gráfico de uma hora. Então, compras aqui dentro desse triângulozinho. Na verdade, eu já comprei aqui até a região dos 21 e 600 que fui comprando, tá? Nesses suportes aqui. E estou com ordens mais, ordens posicionadas abaixo aqui também, tá, pessoal? Daí o stop eu estou valendo de botar aqui mesmo nessa região aqui dos 20 mil e 500, que a gente tem suportes aqui, né? Aqui 21 mil e 500, mais ou menos. Se a gente perder essas regiões aqui, ó, tá? Já começa a ficar um pouquinho complicado. A gente pode ver, sim, mais correção para o Bitcoin, tá? Então, basicamente isso. O trade que eu estou aqui agora interessado nesse momento, devido ao fechamento do dia aí, é realmente buscar essas compras nessas regiões aqui, que é até a região dos 21 mil e 500 dólares, tá? Com o stop aí abaixo dos 20 mil e 500. E buscando essas regiões aqui de Fibonacci, pessoal, tá? Pode parecer incrível. A gente tem esse canalzinho de alta aqui, de baixa, né? Mas o Bitcoin pode dar uma briscada aqui antes de qualquer coisa, tá bom? E vai ser interessante que eu estou buscando, além de fazer essa compra aqui, se o Bitcoin pegar essas regiões aqui, eu vou estar interessado, sim, em entrar em short nesses níveis aqui, tá, galera? Então, vamos ver. Vamos ver aqui quando esse momento acontecer. Vou botar alguns alarmes aqui para eu poder ficar de olho. Avisarei vocês aí também no Telegram, então participem do Telegram, beleza? Por que eu estou bullish, então, pessoal? Tem esse fechamento dos candles aí de 4 horas de diário. Também aqui, ó, desses Y, pessoal, desses Y aqui, a gente tem divergências aqui, tanto no diário, semanal, diário não tem, na verdade, eu vi aqui diários tem uma divergência, não, diário não tem uma divergência tão clara aí, tá, pessoal? Pouca divergência no diário. Do 4 horas a gente tem divergência, 15 minutos, tá? E a SP500 aqui agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, 4 horas temos aqui, então, uma divergência, tá? Topo ascendente com o preço aqui, com o RSI com topos descendentes. A SP500 está querendo buscar aqui, está parecendo que derromper essa região aí, tá? A gente vai ter que esperar a segunda, a domingo, para ver o que vai acontecer, tá bom? Deixa eu até ver se não tem algum gap aqui para a SP500. Temos uns gaps acima aqui, ó, galera, tem gap acima aqui para a SP500, tá? Então, vamos ver, está parecendo que a SP500, deixa eu até puxar essa ferramenta de gap aqui, os indicadores. Ó, temos gap acima, parecendo que a SP500 está querendo romper aí, tá? E com essas divergências do DXY, a gente pode ter um respiro aí para o mercado, tá bom? Nesses próximos dias. Daí lá no dia 13, semana que vem aí, dia 13, vai ser na quarta-feira, a gente vai ter o pronunciamento do FED, tá? Vamos ver o que eles vão falar, obviamente, mas acho que fim de semana pode, podemos ter aí uma, pelo menos aí buscar a liquidação aí dos ursos aí que estão apostando contra o mercado, contra, né? Então, com a maioria que está shortando o mercado nesse momento, tá bom? Então, eu realmente aqui agora estou interessado em buscar a ordem de compra, apesar de a gente estar numa região aí, já de resistência para o Bitcoin, tá? E a gente pode sim buscar nesse final de semana a região aí dos 24.600, aí vamos ver, tá? Vamos dar uma olhada. Tá bom, galera? Esse é o que eu queria fazer, realmente o fechamento do dia está interessante, tá? Então, acompanha a região dos 21.500, quem não assistiu o vídeo anterior aí de hoje, link aqui em cima de novo, tá? Se eu puder deixar, e qualquer update eu vou estar no Telegram avisando vocês, beleza, galera? Então é isso, deixa o like para apoiar e a gente se vê em qualquer novidade. Abraço!